A dona da sapatilha é a filha de 10 anos e a da bota é a mãe. Só que ambas usam o mesmo número de calçado, 36. Você ia comprar um sapato, elas queriam um sapato de personagem e nunca tinha, porque o sapato de personagem ia até 32, alguns até 34 e elas já com 10 anos calçavam 35, 36. Meu deles é simples, é um branco e roxo. E você queria como? Um branco, brilhante, colorido. Rafael só tem 3 anos, ainda encontra sapatos para a sua idade, mas quando ganha presente, o número não bate com o indicado pela loja. Normalmente as vendedoras têm um tamanho padrão para cada idade e ele não corresponde a esse padrão. Uma pesquisa do IBGE aponta que a cada ano o brasileiro fica mais alto, enquanto em 2002 e 2003 os homens de 19 anos tinham em média 1,69m de altura, em 2008 e 2009 passaram a ter 1,72. O tamanho médio do pé das crianças também mudou nessa proporção. Antigamente uma criança de 5 anos usava sapatos até número 24. Hoje é comum uma criança de 3 anos já calçar esse tamanho. O mercado ouviu o pedido das mães e das crianças e as novas coleções já trazem números maiores para as crianças pequenas. Na maior feira internacional de moda e calçados da América Latina, que começou hoje em São Paulo, os modelos infantis vão do 0 ao 37. Precisava de uma numeração a mais para atender esse nosso público que é de 0 a 3 anos. Além do tamanho, há opções para todos os gostos. Tudo que brilha, porque elas estão na fase de brilhar, né? Então elas sempre vão preferir tudo que tem brilho.